E aí pessoal Aê pessoal, vamos agora Nossa primeira Moto Cam Tá lá pra pegar aqui Ela tá meio sem bateria Agora pra Bussurum Primeiro vídeo aí Saindo da Itinga Indo pra Bussurum Parece que vai chover E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ai, doido. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estrada velha do aeroporto. É essa. Vamos lá. 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 Aqui já é Moçurunga, não sei o que Moçurunga é, acho que é Moçurunga 1 ou 2, não sei Não sei ainda, sei lá milhar, mano não sei e quase que pra baixo, não sei, coaster de Aqui, meu ponto, na casa do meu amigo Claudio. Chegamos, ia ligar aqui, 15 minutos.